Hoje o vídeo show vai mostrar pra você o dono da voz aveludada que você ouve toda noite, Dan Torres, responsável por cantar a trilha sonora de Abertura Lucy in the Sky with Diamonds da novela Inferno. Ô Dan, você tá bombando na abertura da novela e também aqui na Globo, né? Já veio participar do encontro, tá nervoso? É, então tá, assim, a coisa tá realmente bombando, assim, coisa totalmente diferente das outras músicas que eu gravei, né? Exposição diferente. Ele canta muito bem, né? Ele é envolvente. Achei que a versão dele ficou linda, achei que caminou com a abertura da novela. Ainda bem que você gostou da voz dele, porque é uma voz que a gente vai ouvir depois da voz do William Bonner. Assim, o William Bonner fala boa noite para o Brasil, daí ele começa a cantar Lucy in the Sky with Diamonds. Você é bom de Beatles? Como é que é? Quer uma ajuda da letra? Eu acho que eu sei o refrão. Vamos lá. Vai lá, Romulo, arrasa na voz. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. O ritmo não é muito assim, não é? Mas a voz é muito boa, viu, cara? Cantar em programa de televisão é uma coisa que você já está acostumado, né? Não é nada que te deixa nervoso, nem... É 10 anos, mas ainda rola esse nervosismo, filho na barriga. Vocês estão lembrados, né? Em 2004, o Dan fez o Fama. Desde que eu cheguei no Brasil, eu vi a importância das novelas na vida das pessoas. E eu dou graças a Deus todo dia, né, por ter essa oportunidade de poder gravar essas músicas. E a grande maioria, quase todas as músicas que me chamaram, grandes clássicos, né? Acabei de gravar o The Way You Look Tonight, que foi a novela em família. Em família. E o pessoal de casa está se perguntando agora, que você falou, desde que eu cheguei no Brasil. Porque o Dan, na verdade, ele não é brasileiro. O pai é brasileiro. Não sei se é assim ou assim. É, se... Não sei, né? O pai é brasileiro, a mãe é inglesa. E você nasceu em Londres, né? Nasceu em Londres, morei 24 anos lá. É mais fácil pra você cantar em inglês. Mas assim, é... É, é. Não, isso é muito mais fácil cantar em inglês. Se a gente for até lá, o estúdio de Império, você vê uma gravação da novela. Você já pode até fazer assim, de cantinho, você começa a fazer lucintos. É, vamos fazer. Pra ver se a galera saca, né, que tá começando a abertura. Daí todo mundo vai ficar mais ligado. Pô, acho que demais. Vamos lá? Topa? Vamos agora. Vamos lá. Vamos adorar. Drica Dan Torres, a voz que você ouve toda noite na abertura de Império. Drica já tá chupando o gengibre agora, porque ela também trabalha com a voz, né? Somos profissionais da voz. É, uma boa, né? Aliás, eu tava vendo aqui na cena, você faz a preparação, né, de voz antes de entrar em cena, você faz um... Ah, esse basicão, né, que a gente tem que fazer, né? Eu não sei você, mas tem as técnicas certas que demorarem uma hora, mas assim, eu só faço... Ah, tem até um canudinho que eu fico... Ah, é? Hum, nossa... Olha só, esse aqui você já pode levar pro pau. Não, mas o canudinho, depois tem um canudo mais grosso, que é pra relaxar. Mas isso é porque a bicha é velha, né? Bicha velha faz coisa de bicha velha. Eu tô levo o Vitor na escola. Mas não é o seu caminho pro camelódromo? É porque eu já sobo mais tarde pro camelódromo, tio, tô esperando visita. Agora, Adri, o que você tá achando da música de abertura? Beatles, todo mundo é fã, né? Não, gente, a trilha... Aqui do lado, eu vou ficar bem. Agora que ele tá pra lá, fala, Adri, que você gostou, achou que tá meio ruim? Não. Eu adorei, eu acho que a trilha toda tem algo assim de sofisticado, envolvente, meio relaxante, mas não é. É um falso relaxante, assim, é um... Mas é envolvente, eu acho que a sua música é muito envolvente. Parabéns. Obrigado. Parabéns você pelo lindo trabalho. A Drica arrasada na novela, a gente fica torcendo pela Cora, a gente fica vendo a Cora é vilã, mas a gente fica lá, vai lá. A Cora é legal, gente. Mas tudo bem, ela não tem nada de vilã. Ela é uma anja. Ela é a heroína. Ela é a heroína.